Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, me desce como fogo Tem como em pentecostes e em time de novo Espírito, Espírito, me desce como fogo Tem como em pentecostes e em time de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Espírito, 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 me desce como fogo Tem como em pentecostes e em time de novo Espírito, 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 me desce como fogo Vem como em pentecostes e em time de novo Eu a seguirei ao meu 건fim Eu a seguirei ao meu oceano Ao meu libertador, aquele que desceu Espírito, Espírito, que desce como fogo Tem como entender costes, que enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Tem como entender costes, que enche-me de novo Eu navegarei